Muito bem, meus alunos espalhados pelo mundo, vamos dar continuidade aqui mostrando então mais uma function, mostrando agora a function split. É muito interessante essa function, essa função tem por finalidade de retornar uma matriz em que seus elementos são as partes da cadeia, textos, separados por um determinado separador. Em outras palavras, então, irá retornar um array de strings como resultado da separação de uma determinada string, tá ok? Muitas coisas interessantes tu pode fazer com isso aqui. Imaginem vocês, por exemplo, você foi lá no seu webmail, no seu sistema gerenciador de e-mails e baixou todos os e-mails e ele baixou em um formato txt, por exemplo, tá certo? Aí tudo separado por ponto e vírgula. Aí tu quer pegar e quer gravar no teu banco de dados todos esses e-mails? Como é que tu vai fazer para separar, veio lá um bloco de notas com, sei lá, 10 mil e-mails, tudo um do ladinho do outro, tudo separado por ponto e vírgula. Tu poderia usar esse split para separar eles, jogar essas informações para a tua base de dados. Então tu pode fazer realmente muitas coisas muito interessantes, tá ok? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Olha só, deixa eu pegar esse aqui, ctrl-c, ctrl-v, certo? Vamos usar o nome aqui então de split. Ok, vamos lá, split. Então vamos, deixa eu ver o que eu vou apagar, o que eu não vou apagar aqui. Eu vou deixar isso aqui, pá, pimba, certo? Veja só pessoal, como eu já falei nos outros diólogos, a gente poderia criar um formulário, usar parâmetros. Eu vou criar uma variável aqui, direto aqui, tá pessoal? Direto, direto, certo? Para nós simplesmente usar de uma forma mais rápida, ensinar aqui o split para vocês sem fazer rodeios, tá ok? Então veja só, nós temos aqui então uma variável, tá certo? Videoaulas, Neri, botar aqui então palestras, daí boto aqui Java, Android, enfim, posso botar o que a gente quiser, né? E botar aqui informaticão, pronto. Veja que aqui eu tenho um texto, certo? O que que separa esse texto uma palavra da outra? Aqui no caso eu tenho um espaço que está separando, certo? Beleza, então agora a gente poderia estar usando o for it, certo? Para a gente percorrer ele, botar aqui um C, botar aqui um for it aqui, para nós percorermos ele. Papá, deixa eu já fechar aqui. Bom, nesse for it aqui pessoal, primeira coisa, eu vou jogar isso aqui para uma variável. Vou jogar isso aqui para uma variável agora. botar como assim, partes, né? Partes, pronto. E aí esse partes aqui, nós vamos usar o itens, né? Veja que eu já ensinei o for it lá na biblioteca core, lá nos idiomas passados, por isso que eu não vou falar isso aqui novamente, né? Então, simplesmente o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui nosso expression language, certo? Agora vem então, vamos lá, fn split, certo? Ou seja, vou fazer aqui então, vou fazer agora a separação, certo? Primeira coisa, são dois parâmetros que eu passo. O primeiro é qual que é o conteúdo que eu quero separar, que eu quero analisar. É o texto, certo? Vejo que é esse cara aqui, essa variável aqui. Poderia ser um parâmetro, tá certo pessoal? Poderia ser algo vindo do banco, enfim. Aí depois tu usa a finalidade, o da onde que vai vir, aí é o que menos importa. Agora o que importa realmente é vocês entenderem. Então, agora qual é o que vai separar, pessoal? É um ponto e vírgula? É um jogo da velha? Não. É um espaço simples. Nesse caso aqui, é simplesmente um espaço simples, tá ok? E agora o que que eu faço? Simplesmente, pessoal, eu vou mandar mostrar, certo? Esse Parts. Porque vejam bem aqui. Vejam bem aqui. E que nem eu falei aqui, ó. O que que ele faz? Em outras palavras, irá retornar um array de strings com o resultado da separação de uma determinada string. Então, ele vai jogar, pessoal, para um array de strings. E aqui agora, como eu estou em um laço de repetição, certo? Ele vai estar mostrando o primeiro, o segundo, o terceiro. Ou seja, enquanto eu tiver dados neste item aqui, tá certo? Então, se nós rodarmos esse nosso amigo aqui, é split, né? Se nós rodarmos aqui, opa! Aqui eu mandei enviar os vídeos para o YouTube. Daqui eu estou aqui. Se nós rodarmos isso daqui, ó. Tá aqui, então. Split.jsp. Olha só. Olha só o que ele tornou aqui para mim, pessoal. Vídeo aulas, Neri, palestras, Java, Android, Informaticom. Então, na verdade, se tu fizesse isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou botar aqui, assim, então. Texto original, certo? E aí, vamos fazer com que apareça esse texto aqui original, certo? Vamos lá. Texto. Só vou dar uma quebra de linha aqui agora. Certo? E aqui vamos colocar em partes. Aí só, vamos... Olha o que deu aqui. Texto original, vídeo aulas, tal. Esse aqui, então, é em partes. Tá ok? Então, vejo que esse aqui parece que ficou a mesma coisa que de cima, porque está tudo na mesma sequência. Mas não é, pessoal. Isso aqui está mostrando o array. Então, até que a gente poderia fazer o seguinte, ó. Em partes. Em partes. Daí, jogamos ele. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Olha só como é que vai ficar. Em partes, vídeo aulas. Em partes, Neri. Em partes, palestras. Ou seja, ele dividiu tudo isso aqui em partes. Para ficar uma coisa, de repente, mais legível, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma quebra de linha para cada um deles. Tá certo? Veio que vai acontecer. Olha só. Em partes, vídeo aulas, Neri. Aqui, ó. Ou seja, ele pegou esse aqui, botou aqui. Pegou esse cara aqui, botou aqui. Pegou esse outro aqui, botou aqui. E assim por diante. Se tu quisesse, tu até poderia fazer assim, ó. Você poderia... Deixa eu pensar aqui. Vamos criar aqui uma variável. Vamos setar aqui uma variável. Tá aqui uma variável chamada contador. Que vai iniciar em zero. O seu valor é um. Vai iniciar em um. Certo? Aqui dentro, então, vamos fazer... Botar assim, ó. E daí vamos fazer com que apareça a parte um, no caso. Certo? Tá aqui um contador. Certo? Ou seja, parte um, parte dois, parte três, parte quatro, parte cinco. A gente só precisa agora incrementar esse contador aqui. Certo? Para que ele vá para o dois, para o três, para o quatro, para o cinco. E assim por diante. O seu valor, então, vai ser o próprio contador. Contador mais um. Beleza. Vamos testar aqui agora. Vamos ver aqui. Ó. Parte um. Opa! O que que deu aqui? VAR contador. Contador. Opa! Faltou o O aqui. Mente de esquina. Vamos lá, Nerizão. Vamos ver aqui. Parte um, videoaulas. Parte dois, palestras. Parte três. E assim por diante. Uma coisa útil, que nem eu falei para vocês lá no começo, seria, por exemplo, nós pegarmos isso aqui tudo, certo? Vamos criar aqui um, botar aqui então, texto com e-mails. Texto e-mails, certo? Aí eu teria aqui todos os e-mails, né? Eu teria aqui o e-mail nervia.informaticom.com.br. Por exemplo, isso aqui é uma coisa muito comum. Botar aqui lisiane.informaticom.com.br. Aí eu teria, por exemplo, videoaulas.gmail.com. Enfim, certo? Eu poderia ter tudo isso daqui. E-g-ulha-arroba-tal.com. Enfim, vejo que eu tenho aqui alguns e-mails, tá certo? Tenho aqui alguns e-mails. Isso poderia acontecer de você receber uma lista num txt, certo? Dali a pouco tu quer jogar isso aqui para o banco de dados, ou tu quer ler, ou tu quer enviar esses e-mails. Tu criou ali um sistema de mala direta e tu recebeu um txt, tu quer enviar isso aqui. Como é que tu faria? Pega aqui então, certo? Vou botar aqui lista de e-mails original, certo? Aqui seria texto e-mails. E tu poderia estar fazendo, usando esse nosso amigo aqui para fazer este envio, tá certo? Aqui então, o contador aqui. Isso aqui não precisa mudar, tá pessoal? Isso aqui tu pode usar a mesma variável. Não tem problema nenhum se usar a mesma variável, porque ele só vai estar atualizando, tá certo? Então agora o que eu vou fazer? Partes vai receber então texto e-mails, só que o separador é o ponto e vírgula, certo? Então vou botar aqui, e-mail, daí um, né? Daí vai ser partes. E aí o contador, tá, tá, deixa eu testar já aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, opa, aqui, olha só. É lista de e-mails, tá, 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 tá aqui. E aqui tem o e-mail 1, Neri Robotal. E-mail 2, papá, e-mail 3 e e-mail 4. Ou seja, conseguiu separar, tu poderia enviar para o banco de dados, tu poderia enviar o e-mail, né? Analisando cada um deles aqui. Então pessoal, realmente muito útil este comando split aqui, tá certo? Show de bola, um grande abraço, até mais e tchau.